O encontro com os secretários de educação e coordenadores pedagógicos que formam a Regional de Educação de Pato Branco discutiram propostas do Estado de alinhar o conteúdo com os municípios, unificando a educação de certa maneira. Nós estamos apresentando as propostas da rede estadual em parceria com as redes municipais. Então o objetivo é promover uma aproximação entre a rede municipal e a rede estadual para que assim os alunos tenham um caminhar mais tranquilo entre as redes e também apresentar ferramentas de gestão. Essas ferramentas de gestão vão desde BI's corporativos, onde a gente consegue acompanhar o processo como parcerias com livros didáticos, parceria com ser e pedagógico, ou seja, aproximar as redes tanto da parte pedagógica, do fazer, quanto da parte de gestão mesmo, de recursos, de gestão de equipamentos e de metodologias de aprendizagem. A capacitação será realizada pelo Núcleo Regional de Educação. A gente vai fazer mini oficinas voltadas a essas ferramentas de gestão. A reunião com gestores de educação foi a primeira desde o início da pandemia. Retomar essa prática que nós estávamos um pouco distante, em virtude de tudo que nós vivemos durante esse período de dois anos, eu acho que é fundamental, porque a gente começa a discutir e a pensar nos desafios intelectuais que a escola tem. Se nós pensarmos em várias pesquisas que nos demonstram que se o aluno fica três meses afastado, num período de férias, nós temos que retomar o processo de ensino-aprendizagem do ano anterior, a gente imagina depois de dois anos. Nesses encontros, nós podemos trocar as figurinhas entre o município e o outro. E esse apoio, até porque alguns municípios, alguns técnicos, têm mais experiência que os outros. Então, isso vem somar.